O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, reverteu agora à noite a decisão do presidente do STJ, João Otávio de Noronha, e determinou a volta do ex-assessor parlamentar, Fabrício Queiroz, para a prisão. A decisão vale também para a mulher de Queiroz, Márcia de Aguiar. Ele é investigado por operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na época, ele trabalhava com o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, atualmente senador. Obrigado.